Eu fico feliz pela forma como a gente terminou, faltou um tiquinho aí pra gente beliscar algo surpreendente pra todos, mas valeu pela campanha, foi histórica mais uma vez, mais um ano de afirmação da Atlético-Goianiense, um ano importante pra mim individualmente, mas o coletivo ele evidenciou o trabalho de todo mundo, né, terminar da forma como a gente terminou. Acho que é pra orgulhar o torcedor, é pra orgulhar aqueles que estão na frente do processo, gerar ainda mais convicção pra que sigam em frente e continuar acreditando e desenvolvendo. O Atlético-Goianiense é um clube importante já no cenário brasileiro, ele é uma identidade própria e eu fico orgulhoso de ter associado a minha imagem a uma temporada histórica pro clube. Então, meu muito obrigado ao Adson pela oportunidade, ao torcedor que me acolheu, a cidade de Goiânia que abraçou, não só a mim, mas a minha família. Enfim, a gente é apaixonado, eu sou apaixonado pelo que faço e a gente se envolve de corpo em alma em tudo que a gente faz. Então, a gente sai extremamente feliz e vamos ver como que as coisas se desenvolvem daqui pra frente. Não foi uma despedida não, né? Foi meio tom de despedida, mas não foi despedida não, né? O futebol, olha assim, a gente nunca sabe como que as coisas vão terminar, né? Ainda mais que não é uma negociação simples de se desenvolver, existe terceiros também, o Vasco tem todo o meu respeito, eu preciso entender o que eles estão pensando a respeito do futuro, porque eu tenho um vínculo ativo lá com eles a partir de agora e é preciso ter equilíbrio e responsabilidade com tudo que a gente fala e a forma como a gente conduz esse processo. Se for um ponto final, eu vou ficar muito orgulhoso e se for pra acontecer uma manutenção, a gente vai ficar muito feliz pela continuidade também. Então, o futebol é dinâmico, as coisas elas começam a acontecer de uma maneira mais intensa a partir de agora e vamos ver o que Deus reserva pro futuro pra gente aí. O Vasco parece ter interesse no Jailson do Palmeiras, isso facilita pra você ficar aqui? É vocês que estão falando, eu não tenho informação, o que importa é a minha relação com eles, o meu diálogo com eles. Isso é o que vai definir uma volta pro Vasco da Gama ou uma saída em definitivo, que o meu contrato ele finaliza no ano que vem, né? Mas como eu frisei, todas as equipes por onde eu passo, elas têm o meu respeito, o Vasco da Gama tem o meu respeito, se eu for retornar o voto com coração orgulhoso, renovado, grato ao Atlético Goianiense e se eu for continuar, eu fico feliz por tudo que eu vivi aqui e pela forma como as coisas se desenvolveram. O futebol brasileiro, ele tá muito dinâmico daqui pra frente e ninguém sabe o que vai acontecer a partir de agora. Mas é preciso a gente ter calma, também curtir um pouco de tudo isso que a gente viveu, porque foi intenso, foram dois anos um emendado no outro e terminou de uma forma brilhante pra todos nós que nos envolvemos, que nos entregamos de corpo e alma. Eu espero que o torcedor tenha ficado satisfeito com o comprometimento, com a entrega. Só posso dizer que foi de coração tudo que eu vivi aqui. A Manu quer ficar em Goiânia, e você? A Manu, a Antônia... É como eu falei, a minha família se envolve em tudo também. A gente vive profundamente a vida dos clubes, a realidade da cidade, a gente cria vínculos com as pessoas à nossa volta. Eu não vivo numa bolha. A minha família não vive numa bolha. Eu sou um atleta que gosta de relações, gosta de me envolver com as pessoas, gosta de viver a cultura regional. E a gente viveu isso, a gente foi super bem acolhido. Como a gente foi no Rio de Janeiro, foi difícil a partida do Rio de Janeiro, foi difícil a partida de Salvador, quando eu estive lá por mais de cinco anos. E vai ser difícil caso aconteça a partida de Goiânia também. É como eu falei, não é uma despedida, mas também eu não garanto, não tem como garantir nada num momento como esse. É preciso ter calma, responsabilidade e respeito por todas as partes que estão envolvidas nesse processo daqui pra frente. Eu prometi que eu ia ser jogo rápido com você, que você quer ir embora. Você falou de toda essa experiência sua, o que você viveu aqui. Pra você, Fernando, que já viveu diversas experiências, o que representou pra você esse ano aqui no Atlético? Olha, representou muito, porque eu vim de uma temporada desgastante, eu me senti, eu sou um atleta, como eu me envolvo muito, eu me sinto muito responsável pelas coisas que acontecem, sabe? E foi frustrante pra mim o que aconteceu com o Vasco da Gama, pelo rebaixamento, foi uma carga muito pesada. Não que as pessoas colocaram minhas costas, mas porque eu assumi isso, e eu me senti um pouco responsável pelas coisas que aconteceram, mesmo às vezes eu não tendo controle sobre muitas coisas que se passaram, mas como eu vivo de corpo e alma, eu senti muito. E ter emendado de uma maneira direta, assim, uma temporada com a outra, foi difícil pra caramba no aspecto mental, ter trago toda essa carga, todo esse trauma que a gente viveu, ainda mais no clube gigante, com a dimensão que tem o Vasco da Gama. E ter que já começar um processo já intenso, com o Sul-Americano, a Copa do Brasil, a cobrança intensa. Mas tudo que eu vivi aqui no Atlético Goianiense, eu devo muitas pessoas que se envolveram comigo ao Medeiros, ao Nonô, que diariamente, Medeiros é um dos melhores preparadores de goleiros que eu já peguei na minha carreira, e ele é um dos melhores preparadores de goleiros que eu peguei no Brasil. Essa dupla, ele e o Nonô são fantásticos, é por isso que os goleiros aqui do Atlético se destacam tanto, é pelo trabalho que se desenvolve aqui, juntamente com eles dois. Então, foi intenso, foi profundo, foi verdadeiro e foi único. Então, obrigado Atlético Goianiense, obrigado torcedor, bairro de Campinas, respeitem as cores e vida que segue. Um abraço para todos vocês e vamos ver o que o futuro reserva para todos nós aí. Um abraço.